Deve o som sabe, é pra pensar Tu dei de meu bem, hoje eu relembrei o passado Baby vem, quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, 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 meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby vem, eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Baby vem, hoje eu relembrei o passado Baby vem, quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, 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 lu Até agora estou sozinho Baby vem, eu preciso dos seus carinhos Veja como eu chame e choro por você Veja como eu chame e choro por você Veja como eu chame e choro por você Oh, 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 oh Quando te vi me apaixonei Meu coração te entreguei Da primeira vez Da primeira vez Quando você olhou pra mim Me controlei, quase me perdi Da primeira vez Da primeira vez Da primeira vez Da primeira vez Rolou de repente Aquele amor entre a gente Foi tão diferente Foi lindo demais Rolou, lindo demais Rolou de repente Aquele amor entre a gente Foi tão diferente Foi lindo demais Rolou, lindo demais E nos teus braços eu me encontrei A tua boca eu beijei Da primeira vez 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 Eu e você a namorar Tocando beijos ao luar Na primeira vez Rolou de repente Aquele amor entre a gente Foi tão diferente Foi lindo demais Oh, lindo demais Rolou de repente Aquele amor entre a gente Foi tão diferente Foi lindo demais Oh, lindo demais Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Fique com ela pra você Que eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É o cara roubado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer E ela der tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três Você já é o número três É o cara roubado Fique com ela pra você Que eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer E ela der tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu 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 Tão infeliz quanto eu Eu pensei em te dar o meu amor, te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saio por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar e sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada entre quatro paredes é uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor, te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saio por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar e sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada entre quatro paredes é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero enamorar Saio por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar e sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada entre quatro paredes é uma agonia Eu não quero me amarrar, eu morro de medo Eu não quero me amarrar, eu morro de medo É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Que eu ainda te amo E pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo E pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Você acordou, eu sei Escute o áudio Meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Foi pensando em você Resolvi te esquecer Não dá mais Você não me deu valor Deu fim, me abandonou Eu sofri Agora você quer voltar Ao meu amor Se implorar Mas não dá não Quanto tempo eu fiquei Jogado as traças Eu chorei Eu chorei Porque eu ainda espero Ainda eu quero Ver você chorar Pra mim já não convém Vou pensar em outro alguém Já não te quero mais Porque eu ainda espero Ainda eu quero Ver você chorar Pra mim já não convém Pra mim já não convém Vou pensar em outro alguém Já não te quero mais Foi pensando em você Resolvi te esquecer Não dá mais Não dá mais Agora você quer voltar Ao meu amor Se implorar Mas não dá não Quanto tempo Quanto tempo eu fiquei Quanto tempo eu fiquei Jogado as traças Eu chorei Eu chorei Eu chorei Porque eu ainda espero Ainda eu quero Ainda eu quero Pra mim já não convém Pra mim já não convém Vou pensar em outro alguém Já não te quero mais Ainda eu quero mais Ainda eu quero mais O céu E caminhar Que caminha sem razão E caminha sem razão Oh, 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 candidat Eu já não sou nada na vida Procure uma sorte perdida E me dê a sua mão Você me revelou que era eu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém e roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Oh, candidato, eu vou por aí sem destino No espaço de um pelegrino que caminha sem razão Oh, candidato, eu já não sou nada na vida Procure uma sorte perdida e me dê a sua mão Oh, candidato, eu vou por aí sem destino No espaço de um pelegrino que caminha sem razão Oh, candidato, eu já não sou nada na vida Procure uma sorte perdida e me dê a sua mão Ouvindo essa música conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste o amor que eu vivi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste o amor que eu vivi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Na verdade essa música fere o meu coração Quando essa canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordarão 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 nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa canção Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste o amor que eu vivi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não pode ouvir Pois ela recorda triste o amor que eu vivi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Na verdade essa luz confere o meu coração Esta distância, meu amor, está me matando Estou morrendo pouco a pouco, sentindo a falta de você Eu vou sair pro mundo, eu vou te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Não importa onde eu quero ter você Eu vou sair pro mundo, eu vou te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Não importa onde eu quero ter você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Esta distância, meu amor, está me matando Estou morrendo pouco a pouco, sentindo a falta de você Eu vou sair pro mundo, eu vou te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Não importa onde eu quero ter você Não importa onde eu quero ter você Eu vou sair pro mundo, eu vou te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Não importa onde eu quero ter você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Que eu tirei do fundo do meu coração Que eu tirei do fundo do meu coração Não posso mais nadar na vida Somente penso em você É tanta vontade escondida Não tenho saída Eu preciso te ver Eu acho que não tem mais jeito E nem dá mais pra evitar Me amarro em seu corpo Estou parado em seu jeito de amar Me amarro em seu corpo Estou parado em seu jeito de amar Meu coração se apaixonou Numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou E fizemos amor gostosa sedução Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou E fizemos amor gostosa sedução Não posso mais nadar na vida Somente penso em você É tanta vontade escondida É tanta vontade escondida E fizemos amor gostosa sedução E fizemos amor gostosa sedução Meu coração se apaixonou Numa gostosa tentação Numa gostosa tentação Meu corpo inteiro delirou E fizemos amor gostosa sedução É muita vontade escondida É muita vontade escondida É muita vontade escondida É muita vontade escondida E fizemos amor gostosa sedução E fizemos amor gostosa sedução Música Terminei com ela Terminei com ela Mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer Eu quero voltar Mas tem o meu seio dela Não me aceitar O amor é bom Mas as vezes não é compreendido E agora estou Sem o seu amor Ainda estou perdido Oh meu Deus Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E para sempre vou viver Sem ter ninguém para amar Música Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E para sempre vou viver Sem ter ninguém para amar Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E para sempre vou viver Sem ter ninguém para amar Música Música Terminei com ela Mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer Eu quero voltar Mas tenho o receio Dela não me aceitar O amor é bom Mas as vezes não É compreendido E agora estou E agora estou Sem o seu amor Ainda estou perdido Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar Oh meu Deus Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E para sempre vou viver Sem ter ninguém para amar Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E para sempre vou viver E para sempre vou viver Sem ter ninguém para amar Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar Oh meu Deus Oh meu Deus O que é que eu vou fazer Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E para sempre vou viver Sem ter ninguém para amar O que é que eu vou fazer Sem ter ninguém para amar O que é que eu vou fazer Sem ter ninguém para amar qq